Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer pra vocês uma dica de penteado pra quem gosta daqueles cabelos cortados assim na lateral e não tem coragem de cortar porque o cabelo demora muito a crescer Esse corte se chama side cut e eu vou ensinar pra vocês como fazer um penteado que fica mais ou menos parecido com o side cut que é esse penteado aqui que eu estou usando e é muito fácil de fazer e fica muito bonito fica parecendo que você cortou na maquininha mesmo porque aqui fica o seu cabelo por cima desse outro gente, me desculpem porque a Cecília está enlouquecida latindo vai parecer um pouquinho de latido de cachorro nesse vídeo aí você pode jogar pra cá, minha franja já está bem grande então fica bem aqui assim e fica meio desconectado e dá um design legal também ao penteado então se você quer aprender a fazer o side cut continua assim pra gente começar a fazer esse penteado eu vou usar um pente grosso você pode usar um pente fino também, o que você tiver na sua casa uma escova, eu estou usando essa escova aqui que ela é um pouquinho mais densa então é mais fácil pra poder abaixar o cabelo direitinho você pode usar o que você tiver também eu optei por essa porque vai cair melhor pra mim nessa ocasião e eu vou usar também dois grampinhos de cabelo tá? coisa simples, é bem rápido e fácil então vamos começar primeiro eu vou partir pro lado que eu quero que fique então eu quero meu side cut fique desse lado aqui então eu vou partir meu cabelo pro outro lado então vamos lá primeiro eu jogo todo meu cabelo pra cá agora nós vamos partir o cabelo, tá? eu vou partir mais ou menos na altura aqui da arqueadura do arco da minha sobrancelha e tenho que deixar esse partido bem aparente pra ficar legal então eu parti aqui desse lado e esse daqui aí agora a gente vai partir nessa parte aqui de trás aqui atrás não precisa ser nada bem direitinho, tá? aqui vai ficar escondidinho então eu pego o cabelo que eu separei que é esse e puxo o restinho pra trás deixa eu ver se tá bem, se é bem arrumadinho aí agora a gente vai pentear com a escova e colocar atrás da orelha e vamos abaixar, sabe? pra ficar bem assim quem tem problema com o cabelo que tem uns filhos um pouquinho mais rebeldes pode passar um fixador de cabelo aí vai ficar assim e essa parte aqui assim agora que eu não mostrei antes mas nós vamos usar uma piranha também e eu vou prender esse cabelo aqui só pra pra não me incomodar a hora que eu for colocar o nosso cabelo aqui atrás então tá bem baixinho você olha assim de lado e olha de frente pra ver se tá bem baixo agora nós vamos pegar os grampos vou virar aqui pra vocês verem melhor vamos colocar aqui atrás bem embaixo do cabelo puxando bem puxa bem essa mecha e fixa com o grampo nós vamos usar dois pra ficar bem seguro e é legal que o grampo seja da mesma cor que o seu cabelo se você tem o cabelo loiro o grampo tem que ser aqueles dourados se você tem cabelo escuro o grampo pode ser o pretinho e então a gente solta ó e é só ajeitar esse resto aqui ó do jeito que você quiser ou a franja mais caída no rosto ou pra trás aí vai ficar assim ó tá vendo aí parece mesmo que a gente raspou porque ele fica bem certinho na cabeça e dá pra ver esse risco esse risco aqui faz toda a diferença por isso que não pode ser torto tal e aí a hora que você coloca o cabelo pra trás assim ó ele vem em cima então não vê grampo nem sente grampo e nem aparece que você tá com o cabelo pra trás aí você pode fazer cachos desse lado se você gosta dele liso você deixa ele liso tá bom? e essa foi a minha dica rapidinha aí de cabelo tá bom? então fiquem com Deus beijo, beijo tchau, tchau tchau